de volta com RCN Esporte, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Ivanilson lá da Vila Piloto 2, a Fabiana Zambelli também está comentando aqui, mandou um boa tarde, boa tarde Fabiana e o Juarez Vicente também desejando uma ótima tarde, uma ótima boa tarde pra você que tá nas redes sociais e claro pra todos que aí estão nos acompanhando pela sua TVC HD canal treze ponto um. Bom, o jogo do Três Lagoas Esporte Clube que estava marcado pro sábado passado foi preciso ser remarcado e o diretor de esporte do clube explicou o porquê desse jogo que pode acontecer amanhã contra o Aquidauanense. Confira aí. Pessoal, bom dia a todos, aqui é o professor Sávio, diretor do Três Lagoas Esporte Clube. Eu tô fazendo esse vídeo aí só pra gente esclarecer e deixar informada a população. A gente tava divulgando no nosso Facebook, no nosso site, que as quartas finais pra qual a gente se classificou com a equipe sub-20 pra enfrentar o o Aquidauanense. Estava marcada previamente na tabela pro dia... pra sábado passado, pra esse sábado, né? Pra esse sábado agora, dia 23. Acontece que o Aquidauanense tá disputando também a Copa Verde. E pra quem não sabe, ele passou já da primeira e da segunda fase e continua na competição que é organizada pela CBF, ou seja, tem prioridade sobre as competições estaduais. Então, a gente acabou tendo que mudar a data, porque como o Aquidauanense jogou no Acre na quinta-feira, no mesmo dia que a gente jogou o sub-17 em Capo Grande, na quinta-feira, eles jogaram no Acre e acabaram vencendo nos pênaltis o Atlético do Acre. E passaram de fase. E agora, essa fase agora é ida e volta, pelo que eu entendi, ida e volta. E o Aquidauanense vai jogar pelo sorteio que foi feito ontem à tarde. O Aquidauanense vai pegar, pelo que eu sei, o Vila Nova. E o jogo foi marcado pro dia 28. A gente tinha adiado o jogo do sábado pra terça-feira, no dia 26. Mas acontece com o Aquidauanense, tem esse jogo dia 28, precisa viajar, precisa se preparar. Então, a gente vai ter que alterar novamente essa data. Provavelmente, nós vamos jogar com eles. No prejuízo da própria competição, nós vamos jogar com eles, porque... Eu falo prejuízo da própria competição, porque a competição provavelmente vai ter retardado a sua disputa final. Ou, então, vai ter que acelerar aí o calendário com as folgas que teriam no meio de semana. Tá explicado, então. O Três Lagos Esporte Clube aí vai ter que aguardar o Aquidauanense terminar as competições pela Copa Verde. E hoje, à tarde, às 15h30, o Sub-17 entra em campo num amistoso contra o Nova Independência. 15h30 minutos da tarde de hoje, lá no Madrugadão. Agora, diretor, vamos falar de corrida de rua? É, meus amigos, tivemos corrida de rua aqui em Três Lagos, mesmo debaixo de chuva, os atletas participaram. Tá aí no seu visor aí, a galera terminando a prova de corrida. Deixa eu mandar um abraço pro Charles Moura, que nos cedeu aí as fotografias da corrida aí, do pessoal que participou desta prova, que foi organizada pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui de Três Lagos, e reuniu aí os atletas para a corrida de 5km e a caminhada de 3km. Então, parabéns a todos os envolvidos que participaram desta prova, beneficente aí, ajudar aí, essa instituição que tem um belíssimo trabalho aqui em Três Lagos. E nem a chuva aí, ó, deixou o pessoal não, o pessoal aqui não tem preguiça não, meu irmão. Mesmo domingão, cedo, chovendo, a galera lá se preparou e foi participar dessa prova, desta corrida da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Meio-dia e 48, meu diretor. Tá na hora? Tá na hora, então. Ô, papai, chegou a hora, chegou a vez aqui do bobo também, dá aquela forrada, porque é, meu amigo, desde as 5 aqui tá na broca da bexiga. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês, vocês sabem que vocês são ó, demais, fundamentais para a existência do RCN Sports. Amanhã tem mais. Valeu, fui! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma